Gente, chegamos ao polo cerâmico, bem no iniciozinho. E vamos começar pela primeira loja de cerâmica, a primeira. Eu não faço diferença. Vejam que tem várias que ainda não estão no polo, ficam as margens. E essas eu prefiro mostrar logo, antes até que o próprio polo. Olha que lindas. São araras, corujas, tucanos. Essas casinhas de passarinho. Lá dentro muita miniatura, muitas peças de parede, nossa tradicional e gostosa manga rosa. O trajeto que fiz de moto ficou muito barulhento. Eu acredito que vou ter que tirar o áudio, porque afinal de contas quase que ficou sem ter como ouvir minha voz. Embora eu tenha narrado todo o trajeto, ficou sufocado pelo barulho do trânsito. Acho que vou deixar o trajeto sem áudio e faço uma nova narrativa. Isso eu vou ver em casa. Continuando. Olha. O bar da Cássia. Eu acho tão interessante que a Cássia resolveu abrir o bar dela bem no meio só de cerâmica e artesanato. A Cássia é atrevida. Deve ser conhecida no bairro. Vamos seguindo. Olha, novamente, olha. Bar da Cássia. Eu ainda vou buscar saber quem é essa famosa Cássia. Porque pra cá é somente cerâmica e artesanato. E tem uma lanchonetezinha lá na frente. E Cássia montou o bar dela. Vamos seguindo. Estamos nos aproximando bem mesmo agora do polo cerâmico. Nem todos os boxes estão funcionando. Mas boa parte deles estão. Um inscrito essa semana sugeriu esse passeio. Eu recebi duas sugestões. Uma para que eu viesse aqui no Putivelio, no polo cerâmico. E a outra para que eu me deslocasse ao, meu Deus, bairro sul, polo sul. Um nomezinho assim, que eu não conheço. Gente, aí eu optei realmente por vir aqui no Puti. Porque aqui eu já conheço todo mundo. Eu conheço o bairro. Lá ficaria muito distante, muito a esmo. Aqui eu faço com mais tranquilidade. Mais segurança. Isso aqui, por exemplo, é de um amigo meu, do Edmar. Olha, como eu disse, algumas são fechadas. Olha, realmente esse ano foi devastador. Gente, a gente está sobrevivendo. Aqui. Agora imagina um Piauí surrupiado de todos os cantos pelos políticos. Aquela, para vocês terem uma ideia, a decoração natalina que eu fiz. O governo, eu paguei minha nota fiscal hoje. O governo me cobrou 252. Gente, é um roubo, é um assalto à mão armada. Tira totalmente o lucro do artista. 252. Paguei chorando. Oi, dona Ana, tudo bom, minha querida? Me dei notícia da dona Elza. Mas fala. Ainda, né? Casou de novo, ainda está com o mesmo. Com o mesmo. Beleza, é sinal que é gostoso. Viu, aqui o pessoal, os artesãos são meus amigos de muitas décadas. Então, aqui eu fico, me sinto em casa. Olha, aqui, essa daqui é diferente. Eu vou fazer uma filmagem, vê aqui nas tuas peças. Pode ser? Olha, River. Que lindo, olha. Gostei. Mais uma opção. Olha, de filtros. Aqui ele segue uma temática de esportes. Tem cenas também de filme, que lembra filmes. Muito legal. Fico feliz quando encontro algo de novo e de criativo para mostrar. Olha, que lindo, olha. Esse aqui é um mandacaru. Assim, a forma. Que legal. E aqui lembra as cerâmicas marajoara. As cerâmicas lá do Pará. Obrigado, hein? A vontade. Obrigado. Vamos seguindo. Estou fazendo sem estabilizador. Estou fazendo sem estabilizador. Eu gosto disso também. Se eu fosse adquirir um presépio esse ano, eu optaria por esses de moreninhos. Olha. Olá. Oi, minha querida. Estou pegando aqui umas imagens aqui de tuas peças, viu? Olha ali a quebradeira de coco. Muito linda. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu vou seguindo aqui, pegar mais. Tchau. Ali as corujas. Olha, outras. Olha, aqui são as mandalas. O Piauí é rico em arte. Olha, essas peças vazadas. Faz toda uma diferença em qualquer rol de edifícios ou de grandes residências. Não faz feio, gente. Fica lindo. É de bom gosto. Aqui as araras. Tucanos. Olha esse gigante aqui. Que lindo. Ali, branca de neve e sete anões. Aqui uma onça. Olha. Olha aqui, seu Zé em cima do jumentinho dele. E tem um bofe lindo aqui lá me olhando. Ai, mas eu estou assanhado. Vamos. Até mais. Obrigado. Obrigado. Aqui outra. Aqui outra. Essa aqui é a Lucimar Artes. Olha, uma sereia. Tem muitas peças lindas. Eles agora estão usando muito essa técnica de grafismo. Aquela pintura à pistola dá uma certa realidade. As cores, ela traz uma realidade. As cores, sobressai bem as formas. Eu gosto. É uma pintura moderna. Foge dessa que eu costumo trabalhar. Que é pincel. É artesanal. Mas não tenho nada contra esse tipo de pintura. Que é tipo em spray, pistola. Olha as namoradeiras. Tem até pequenininhas, lindas. Olha. Ai, eu fico todo feliz em mostrar essas peças. Que o tanto de Joaninha. Que linda a loja, não é? Vamos dar sequência. Essa aqui é a loja de meu amigo Carlinho. Já vim por duas vezes aqui. Fiz vídeos. Pra mim é uma das lojas mais bonitas aqui do Coutinho. Mas com peças únicas. Olha essa Nossa Senhora de Cerâmica. Observem, olha. Que eles fazem bem detalhado. O rosto bonito. Meigo. Transmite. Transmite paz. Aqui. Tem muita coisa bonita. Ai, essa daqui eu mostrei no vídeo anterior. Essa bêbada é sem vergonha. O povo não quer. Mas ela é linda. Eu acho que é o bofe dela que não deixa. Que o pessoal comercialize. Só pode. E ela tá tão à vontade. Mostrando até a calcinha. Vamos seguir pra cá. Lá são as aves. Mas eu quero mostrar esses cisnes aqui. Que não vi ainda. Olha que lindo. Em jardim. Fica uma beleza. Até pra pôr planta. Agora eu teria pena, viu? De colocar planta dentro de uma peça dessa. Mas a intenção é essa. A função é essa. Olha lá o buraquinho. É plantar. E fica lindo. Ai, eu já tô viajando. Em cima de uma boa coluna. Baixa. Fica lindo. Só impermeabilizar dentro com saco plástico. Protege até a pintura. Um leão. Deixa eu dar uma pausa. Senão o vídeo estende-se muito e acaba a memória. Eu vou dar a pausa mostrando essa bebinha. Gente, eu não acerto a pausa. Foi, não. Gente, eu abri o vídeo novamente pra mostrar esse garotinho. Olha que coisinha linda. Um estudantezinho. Olha, tem dois gatinhos do lado. Maravilhoso, lúdico. De volta, como eu disse, vou filmar todos os que estiverem abertos. Pra não dar prioridade a nenhum. Olha. Que lindinhos, lustres. Lindos. Eu trabalho com essas pecinhas. Fazendo decorações carnavalescas. Também serve. Olha o presépiozinho lindo. Gente, olha. Eu sou louco por esse presépio aqui do Putivelli. Tenho tanta vontade. E aí, saindo de lá, encontramos aqui peças únicas. Que são esses São Francisco. Que são esses São Francisco. Digo de primeira que não tem outro box. Costumo ver aqui com frequência. Olha que lindo. Esse São Francisco, gente. Dá vontade de comprar na mesma hora. Olha aqui. Olha aqui. Ele aqui. E ele tem um tamanho, no mínimo, no mínimo, botando por baixo, ele deve ter um metro e setenta. Está em tamanho normal. A gente percebe que essa loja aqui é direcionada e muito para a imagem sacra. Olha lá na frente, lá, é o nosso Jesus Cristo. Coração sagrado de Jesus. A expressão de São Francisco é de dor. Olha. Ele está com a expressão profunda. Muito, muito, muito bem feita. A Nossa Senhora lá também está linda, gente. É Nossa Senhora do Amparo. Olha que linda. A pintura, eu não alteraria nada. E é porque eu trabalho com tintas também. Mas a pintura está perfeita, linda. E para arrematar, esse presépio também em tamanho natural, que me deixou babando de vontade. Olha que lindo. Agora disse, não temos orgulho de ser piauiense. Com tantos artistas. E vamos seguir nosso passeio. E chegamos na loja principal do Polo Cerâmico. Aqui é tipo a associação. Aqui juntam-se vários artesãos com seus produtos e fazem exposição e venda aqui nessa loja maior. Eu nunca fui lá. Para passar a gente agora. Olha. Já estive aqui também, gente. Agora, é bom.